A Federação Nacional dos Engenheiros, presidida por Murilo Celso de Campos Pinheiro, promoveu o oitavo congresso da categoria, realizado entre os dias 24 e 27 de setembro em São Paulo. Assuntos como a Copa do Mundo e as resoluções pós Rio Mais 20 foram debatidos durante o congresso. A abertura na Sala São Paulo contou com a presença do governador do estado Geraldo Alckmin e do ministro dos esportes Aldo Rebelo. No evento, realizado a cada três anos, foi homenageado Carlos Lessa, economista e ex-presidente do BNDES.